Olá, ouvintes da Mundial. Que tarde linda de sábado, né? Quero dizer a vocês que hoje, às 19 horas, estarei tocando na minha casa. Então, para quem quiser estar indo lá passear, é uma gira de caboclo, vai ser uma gira linda. E quiser tomar um passe, ter uma orientação, é tão gostoso, né? Essa aproximação com os deuses é divino. Então, queria dizer para vocês que a entrada é um quilo de alimento não perecível. Quem quiser estar entrando em contato, deixar o seu nome para poder estar entrando, né? Porque a gente não pode estar atendendo de porta aberta. Então, assim, a casa é grande, mas a gente não pode. Então, o meu telefone é 0 operadora 11 9 84 19 50 90. 0 operadora 11 9 84 19 50 90. E dizer para vocês que daqui a pouquinho, no segundo bloco do programa, eu vou estar atendendo com o jogo de búzios, né? Se vocês quiserem estar ligando para cá, ter uma orientação do orixá, né? O orixá vai poder estar dando a sua palavra na vida de vocês, sobre algumas questões, porque é o que eu sempre digo, e vou continuar repetindo isso sempre para vocês. A vida, a gente tem questões para se resolver com a vida o tempo todo, né? Hoje você tem algumas questões, amanhã elas mudam, você está querendo outras respostas, e a gente vive buscando através dos mistérios, e a vida, viver já é um mistério, né? Estar aqui, nesse planeta, a gente já está aqui sob os mistérios de Deus. Então, a gente nunca está sozinho, e a gente precisa entender isso. Eu vou fazer agora uma passagem, sim, a bíblica, para que a gente possa entrar no nosso tema de hoje, porque eu sempre fico preparando, eu não quero ser sempre a mesma coisa aqui na Rádio Mundial para vocês, eu quero fazer o sagrado da melhor forma possível, para tocar o coração de muitas pessoas, porque às vezes as pessoas estão aí em casa, e elas estão precisando uma palavra, e essa palavra, ela toca o coração, quando ela é verdadeira, quando ela vem de dentro de alguém, né? O que não seja só eu, eu estou aqui por uma missão, para tocar o teu coração. Mas quando a palavra é verdadeira, ela toca a gente, né? A gente sabe que ela tem fundamento, a palavra proferida, ela tem muita força. Então, quando a gente para para pensar, quando a gente começa a avaliar a nossa vida, e de uma forma espiritual, a gente consegue ter conexão, a gente consegue se resolver em muitas situações que talvez você pense que está perdido, né? Às vezes você está perdido nesse momento. A gente tem muitas situações na nossa vida que a gente passa, até com as anemias espirituais, que eu digo sempre aqui, que é aquele desgaste, aquele cansaço, às vezes você está precisando de uma renovação, precisando tirar algo de perto de você que não está bem, que não está te deixando bem, que não está te deixando feliz, né? Então, a religião ela é isso, a gente utiliza ferramentas para que a gente possa, através do movimento espiritual, estar te sacudindo, né? Tirando de você alguns miasmas, tirando de você algumas coisas, algum sentimento ruim que você tem. Às vezes a nossa cabeça também, a gente quer não programar para o negativo, mas muitas vezes a gente não tem força sozinho de direcionar a nossa energia, de buscar aquilo que a gente almeja, os nossos propósitos. A gente sempre faz uma visão da gente, a gente tem uma imagem da gente, que muitas vezes se você não cuidar disso, você acaba tendo a imagem ruim, né? Aquela imagem de misericórdia, de dizer que nada acontece na tua vida, que é muito comum até as pessoas falarem isso, né? Ai, pai Anderson, nada acontece na minha vida, passa ano, entra ano, tudo está a mesma coisa, estou cansado, eu estou cansada, né? Nada acontece e eu vivo essa vida assim, desse jeito, as pessoas ficam esgotadas. Mas, gente, a vida está acontecendo e Deus quer fazer a sua parte. Os orixás querem te ajudar, mas você tem que estar bem. A religião faz você ficar melhor com a tua energia para que as bênçãos possam chegar até você, porque as bênçãos têm o caminho para chegar até você, e esse caminho precisa estar limpo. Porque a gente não pode é querer que a vida dê as bênçãos nas nossas mãos, né? Faça com que você se realize, você seja feliz, se você também não está bem nem para a felicidade que você almeja. Você não está preparado para receber essa felicidade. Então, eu vou fazer aqui uma passagem bíblica para a gente começar o nosso programa de hoje. Os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número de seus meses e estabelecestes limites que ele não pode ultrapassar. Jó 14, versículo 45. Quando eu falo de Jó, a gente já está falando de uma... O Jó, ele teve a única sensação, e que foi uma sensação linda, que é aquela da fé. Aquela que você perde tudo, aquela que você deixa de acreditar em tudo. Você, muitas vezes, você fica aí... Porque quando a gente está no negativo, tem uma vozinha dentro da gente que fica ali, né? Pede a esperança, né? Você fica sem esperança das coisas, você fica desesperançoso. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar pela fé. A gente tem que acreditar. Então, não deixe de galgar seus sonhos, né? Jamais na sua vida. Não deixe de ter a esperança que você gostaria de ter sempre. De você lutar, de você buscar aquilo que você almeja. Porque você está cansado. Porque você está querendo desistir das coisas, né? Você tem um momento na nossa vida que a gente fica assim, degenerado, que a gente fica desacreditado da vida. Tem um momento na nossa vida que a gente quer ter força. A gente precisa de ter força. E é no momento que você está fraco. E é no momento que você está totalmente frágil. E tem uma cantiga, não é uma cantiga, mas é um cumprimento muito lindo. Que a Angola fez, né? O candomblé de Angola tem. Porque ele cultua um orixá que o queto não cultua. A Angola cultua o tempo. E o tempo é zara-tempo, zara-tempo. Tempo-zara, tempo-zara. Então, a gente tem que ver que com o tempo, se a gente conseguir ter sabedoria. Se a gente tiver equilíbrio. A gente conquista aquilo que a gente deseja. A gente consegue um equilíbrio. Que nada desse mundo, é uma alegria que você sente dentro de você, que nada desse mundo te tira do teu caminho, da tua bênção, daquilo que você acredita. Mas pra isso você precisa estar bem. Pra isso você precisa. Porque o tempo vai passar de qualquer maneira. O tempo, você não vai deixar de existir de um dia pro outro. Você vai ter que passar pela vida. E o tempo, ele tá presente na nossa vida. Até o momento que a gente tem que ser recolhido, mas o tempo, ele é presente na nossa vida. A gente acorda, a gente acorda todos os dias, cheio de esperança. Quem é que não tá cheio de esperança aí? Mas tem pessoas que começam a cometer sua saúde. Tem pessoas que começam a ter problemas de saúde. Eu conheci pessoas que ficaram sem libido. Sem vontade de fazer sexo. São casados. A pessoa perde a libido. Eu conheci pessoas que a própria espiritualidade faz isso. A espiritualidade faz você não sentir o gosto do alimento que você come. Você perde o paladar. Porque você não está bem. Você está dormente. Parece que você começa a sentir, ter sintomas de situações na sua vida onde você não consegue enxergar nem as cores do mundo. Você não consegue perceber o amarelo. Você não consegue perceber o vermelho. O azul. Você não percebe mais. Por quê? Porque a vida vai tirando isso de você. A vida você vai permitindo. Porque é uma permissão nossa. Não é de Deus. É uma permissão nossa. Que a vida vai tirando. O colorido. E a vida é tão colorida, gente. A vida você vê a natureza como ela é perfeita. A noite vem, depois clareia, vem o dia. Nós temos o direito de acordar. Nós temos o direito de dormir. Nós temos o direito de nos levantar e respirar esse sopro sagrado que é o oxigênio de Oxalá. Nós temos o direito de buscar o que a gente almeja na nossa vida. O livre-arbítrio. O direito de buscar o positivo que está aí. Nós vivemos entre o bem e o mal. E nós conhecemos isso muito jovens ainda. Porque o primeiro capítulo da nossa vida, como eu sempre disse aqui para vocês, esse primeiro capítulo já está escrito. A gente não escolhe nem o nome que a gente vai passar uma vida inteira aqui, sendo chamado por ele. A gente não escolhe muita coisa. Nós não escolhemos a nossa família, o nosso pai, a nossa mãe. Isso já é decretado no céu. Já veio numa imposição de que ali seria a nossa família, o nosso resgate, a nossa primeira parte, a nossa primeira fase da nossa vida. E quando a gente caminha, a gente precisa dar entendimento à nossa vida, ter leitura espiritual, buscar pela espiritualidade, o significado de tudo. Porque tudo pode ter um preço, mas a gente tem que descobrir o valor das coisas. E o valor é quando a espiritualidade toca em você, você começa a perceber os valores, certos valores que até então, se você não estiver bem, você não consegue enxergar em ninguém e nem em nada. Porque a maldade, ela é humana. A maldade não é dos deuses. A gente diz aqui sempre isso, aqui na Rádio Mundial, e eu tenho falado isso para vocês. Porque as pessoas têm muito preconceito contra a religião espírita, contra o candomblé, principalmente, ou contra a umbanda, de achar que a gente trabalha com seres trevosos, ou mesmo com o diabo, ou mesmo, ah, não, mas eu não quero ir porque eu vou ficar comprometido. Ah, não, mas eu não quero ir porque... Não, gente, a gente não fica comprometido com nada, não. Porque tudo vai do nosso coração. A gente, quando vai buscar algo para nós, a gente, quando vai buscar o melhor que a gente precisa para a nossa própria vida, quando a gente se preocupa com a nossa própria energia, a gente descobre, a gente não está preocupado com o mundo lá fora, de se o bem vai tomar conta, se o mal vai tomar conta, se você vai fazer o mal, se o mal vai vir até você. Não. Você está buscando as suas bênçãos, você está buscando os seus propósitos, você quer prosperar, você quer viver melhor, você está cansado de ter a vida a mesma coisa, você está cansado de viver todo dia esperando algo acontecer na tua vida, e ficando quase, quase que tudo dá certo, quase que eu arrumei um trabalho melhor, quase que eu arrumei um emprego, quase que eu arrumei um namorado bom, quase que deu tudo certo, quase que... Aí você fica murmurando com Deus, aí você fica... É muito normal você dizer para Deus o que está acontecendo, por que você está passando por isso. É muito normal você se fazer de vítima, é muito normal você achar que está tudo dando errado na tua vida, mas você precisa saber que tudo depende de nós. A gente, quando passa a entender que muito da nossa vida depende de nós, a gente passa a enxergar tanta coisa, gente, porque a gente, a gente no mundo espiritual, a gente tem ferramentas que a gente utiliza nas pessoas, e cada pessoa tem o teu Odu de placenta, tem o Odu de cabeça, de caminho, né, porque Odu é caminho, tem o seu Orixá de cabeça, tem... A gente, primeiro Kutu... O primeiro Orixá que nasce, que a gente tem junto com a gente, é o Urialedar, a cabeça, porque sem a cabeça a gente não caminha, e a cabeça é onde está a quarta dimensão, glândula pineal, como eu já expliquei aqui para vocês, a gente precisa da programação da cabeça. E o Candomblé faz uma coisa muito linda, que ele consegue enxergar a nossa cabeça, ele consegue ver e visualizar e dizer para você, você tem cabeça, porque quando você fala de Orixá, você está falando de cabeça, Ori, Ori é cabeça. Você está mostrando para a pessoa que ela tem cabeça, e que ela tem uma energia, e que ela precisa cuidar, e que ela precisa estar em transformação com ela mesma, a gente não fica com uma energia parada há muito tempo, a gente absorve muito negativo, a gente absorve muitas coisas ruins, e isso vai afetando a nossa vida física, a nossa vida se compromete à nossa vida espiritual, e depois você fica murmurando com Deus, e dizendo assim, Deus, por que nada acontece na minha vida? Por que eu estou assim? Por que eu não melhoro a minha vida? Mas aí eu pergunto para você, bem devagarzinho, uma pergunta bem simples, uma pergunta bem objetiva e simples também, o que você está fazendo por você? O que você está querendo com a vida? Qual é a disposição que você tem de estar melhor, de buscar ajuda, de tirar esses preconceitos, de tirar esses conceitos ruins da sua cabeça, de você buscar uma leitura da sua vida, um direcionamento, porque gente, até um carro precisa de um condutor, carro precisa de energia, que é a gasolina, a terra, ela gira, a terra não é parada, não é energia parada, ela tem a rotação dela, as árvores estão aí em movimento, você vê que ela nasce, cresce, e os galhos estão aí, e balança, e elas respiram, o mar, ele não para, né, então, nós precisamos entender através da natureza, e aprender também através dela, que nós somos a própria essência da natureza, e se a gente não entender que nós somos uma essência, que nós temos nossos princípios dentro de nós, nós temos nosso equilíbrio, que a gente tem que buscar dentro de nós, porque eu vou dizer, né, para vocês, que tudo está dentro de você, não existe nada fora de você, nada, absolutamente nada, então, assim, é, a gente, muitas vezes, a gente precisa entender a vida, a gente precisa entender os sinais, e esses sinais, eles são espirituais, porque quando você passa a ter equilíbrio, você começa, os olhos que você enxerga mudam, porque você começa a enxergar com outros olhos, e esses outros olhos, são os olhos mais lindos que existem, porque são os olhos espirituais, você consegue entender teu filho, se você tem, se você é mãe, se você é pai, você consegue entender a energia dele, você consegue entender o que ele está passando, pelos sinais que ele está dando, você consegue entender a vida, as pessoas perto de você, você consegue entender, por que você não está prosperando, o que está acontecendo, você consegue entender, porque lá dentro de você, existe uma luz que vai avisar, uma luz que vai falar, é a voz do positivo, que vai dizer, olha, está acontecendo isso, precisa disso, para isso acontecer, né, a gente tem, a gente tem lucidez, essa lucidez só vem, quando você está bem, não adianta você tentar buscar isso, porque as pessoas buscam muito nas leituras, né, porque quando você chega, numa livraria, eu já disse isso aqui, e eu vou repetir para vocês, né, porque eu gosto de estar repetindo as coisas, porque tem muita gente nova, que está me ouvindo nesse momento, que ainda não conhece, o trabalho que a gente faz aqui na Rádio Mundial, outras pessoas já estão, mantenadas com aquilo que a gente faz aqui, já estão muito ligadas, e conectadas com a espiritualidade, então se você chega numa livraria de business, né, você vai naquela parte onde fala da, 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 da neurolinguística, né, do neurolinguístico, daquela coisa de você buscar prosperidade através de textos, né, então, te ensina como você ser próspero, a tua mente ser próspera, te ensina como se comportar como uma pessoa próspera, e, e dentro disso, existem muitas situações que ensinam você a isso, mas, gente, isso não é o bastante não, se vocês forem parar para pensar, isso está dentro de cada um, e nós precisamos trabalhar a energia disso dentro de nós, nós precisamos de alguém, porque Jesus Cristo não foi, ele precisou de João Batista para ser batizado, e a gente precisa de alguém que possa, a direcionar a gente, alguém que possa falar em nome do orixá, alguém que possa te direcionar na tua vida, para que você possa estar, para que isso se aflore dentro de você, porque eu não sei também se vocês sabem, mas não é todo mundo que tem isso dentro de si, tem pessoas que podem ler uma enciclopédia de livro, tem pessoas que podem fazer uma enciclopédia de exercício, dia sim, dia não, fazer exercício todos os dias com a mente, mas se isso não estiver dentro de você, você não vai ter isso com você, e tem muitas pessoas que são verdadeiros diamantes, você só precisa lapidar, você precisa sacudir a pessoa, você precisa acordar, isso que está dentro dela e está adormecido, essa prosperidade, essa alegria, esse encanto para relacionamento, a pessoa quer um relacionamento e não consegue, dá tudo errado, está entrando no hoje, amanhã de novo, tenta de novo, aí a pessoa chega uma hora que fala assim, mas eu não sou feliz no amor, eu já vi que eu não vou ser mais feliz no amor, por causa das experiências que teve, ou se não você começa um negócio, não dá certo, você fala, eu não quero mais abrir negócio, eu não vou querer fazer mais nada na minha vida, porque é uma situação que já não deu certo, e a gente tem que reprogramar a nossa mente, nós precisamos de alguém que sacuda a nossa energia, que faça algo por nós, para tirar aquilo que não deu certo de dentro de nós, aquilo que não deu certo tem que sair de perto da gente, e a nossa energia muitas vezes busca aquilo, e fica presa naquilo, e fica presa no negativo, então a referência que você tem na tua vida, é o negativo, não é o positivo, sabe qual é a referência que você tem hoje? um casamento que não deu certo, uma vida social que não existe, um trabalho que não dá dinheiro, que você se mata de trabalhar e não consegue ver nada, nenhuma resposta, nenhum resultado, uma vida onde você está vivendo no vazio, você vive desequilibrado emocionalmente, sem força, sem energia para nada, então essa é a referência que você tem hoje, esse negativo, e isso está te buscando o tempo todo e colou em você, nós precisamos trabalhar essa energia, sacudir você, tirar você disso, para mostrar para você que isso não lhe pertence, isso acontecia porque estava para acontecer, o negativo veio, tomou a tua vida, mas ele pode em dois minutos, ser o positivo da tua vida, isso é uma experiência que você deixou para trás, porque a gente não, eu não sei se vocês sabem, mas ninguém veio aqui para ser feliz o tempo todo, nós temos experiências na vida, e nós temos que buscar, muitas vezes, dessas experiências que a gente tem, o positivo, e muitas vezes nós precisamos de alguém que nos ajude, e precisamos de uma voz, que é uma palavra do santo, do orixá, que não está longe de você, está do teu lado, querendo te ajudar, para poder dizer para onde você está caminhando, o porquê que a tua vida está tão bagunçada, o porquê que você não consegue, ter o pensamento voltado para o positivo, dizer, não, a minha vida vai mudar, eu quero o melhor para mim, eu nasci para ter o melhor, eu não nasci para ter o pior, eu não quero essa vida que eu vivo, eu quero mudar a minha vida, mas para isso, você precisa, precisa se ajudar, e eu digo muitas vezes, que as pessoas têm uma tendência muito grande, sabe quando elas acordam? Sabe quando elas procuram um pai de santo, um sacerdote? quando elas perderam tudo, quando elas acham tudo estranho na vida delas, quando a vida está virada pelo avesso, quando elas não conseguem enxergar uma luz, aí elas buscam lá, elas querem saber o que está acontecendo, porque elas sabem que alguma coisa está acontecendo, as pessoas, elas têm consciência da vida que elas levam, então a gente não pode deixar a vida levar a gente numa situação tão complicada e a gente permitir isso, antes da bagunça, os deuses vão se analisar para você, eles vão usar pessoas para falar para você, você vai sentir um sonho, vai vir um sonho, que você vai ver que você não está bem, que vai dizer para você, acorda, busca ajuda, então eu quero dizer a vocês, que a vida está acontecendo, como eu sempre digo, a gente tem necessidade, de ser feliz, a gente precisa ser feliz, a gente precisa estar de bem com a vida, fazer as pazes com a vida, nós não podemos nos esconder e viver a vida escondida, em esconderijos, a gente não pode se esconder da vida, a gente precisa botar a cara, e para isso nós precisamos de saber a direção da nossa vida, o que está acontecendo, porque as pessoas, elas demoram muito, há para acordar, elas demoram muito para buscar ajuda, e é nessa demora, é que você vai, é que você vai entrando no seu negativo, e esse negativo vai te tomando, ele vai fazendo você perder o que você já, você conquistou o que você tinha, ele vai fazer você ir perdendo as pessoas que você ama de perto de você, e ele vai criando, uma, 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 um desgaste tão grande, ele vai criando, uma anemia espiritual tão grande, uma doença espiritual, que você fica doente espiritualmente falando, e você não está tendo coragem de buscar ajuda, porque o negativo não deixa, aí uma pessoa falar para você, você não está bem, a pessoa diz assim, ah, mas eu não acredito mais em nada, a pessoa não, a primeira coisa que a gente faz, quando a gente não está bem, é não acreditar mais em nada mesmo, então eu queria dizer essas palavras para vocês, para dizer para vocês, que eu me coloco à disposição, para você ouvir a voz do orixá, para você jogar com uma pessoa séria, eu sou iniciado, há muitos anos atrás, eu tenho quase 38 anos de religião, eu fui iniciado pelo Pôr Forjá, professora Genoa e Miranda Rocha, e depois eu faço minhas coisas hoje, no engenho velho, com o Iá Marinete de Xangô, eu tenho raiz na religião, tenho fundamento na religião, e dizer para vocês, que a vida está acontecendo, você é principalmente de uma direção, minhas consultas não são caras, dá para você marcar uma consulta, é uma hora de consulta, você vai entender um pouco, o que está acontecendo com você, você aprende alguma coisa, e você tira um pouco o peso, de dentro de você, porque a direção, ela é mais importante do que a velocidade, mas quando você descobre a direção, você já começa a descobrir muita coisa, você sabe para onde você está caminhando, então dizer meu telefone, é 0 operadora 11 9 84 19 50 90, 0 operadora 11 9 84 19 50 90, dizer que eu estou na live da Rádio Mundial, se vocês quiserem estar entrando lá, compartilharem o nosso trabalho, deixa seu nome completo, data de nascimento, que daqui a pouquinho eu vou estar atendendo também, entrem lá no Facebook da Rádio Mundial, nós estamos aí no YouTube também da Rádio Mundial, ao vivo, e também temos aí o site da Rádio Mundial, se vocês quiserem entrar, a Rádio Mundial é uma rádio que está antenada com você, com a sua qualidade de vida, e dizendo para você, acorda, que dá tempo de você correr, meu telefone é 0 operadora 11 9 84 19 50 90, 0 operadora 11 9 84 19 50 90, eu atendo no metrô Saúde, uma quadra do metrô, é bem pertinho, e também atendo por WhatsApp, as cidades do interior, Jundiaí, Valinhos, Campinas, Sorocaba, Piracicaba, Ribeirão Preto, tem aí, a gente tem aí, Noveira, Limeira, cidades que estão antenadas, São Roque, cidades maravilhosas, e outras que eu não disse, Baixada Santista, mas que está aí, antenada com a Rádio Mundial, daqui a pouquinho, eu volto para atender vocês, para a gente continuar o nosso papo, comecei a ligar para cá, eu estou esperando por vocês. Na Mundial, Sagrado Falando de Axé, com o espiritualista sensitivo, Anderson de Logum Eder. Olá, gente, voltei de novo aqui, quero que vocês acompanhem aí, pela live da Rádio Mundial, a gente está aí, ao vivo, do Facebook, da Rádio Mundial, dizer para vocês que hoje, eu vou estar tocando na minha casa, uma gira de caboclo, quem quiser está indo, às 19 horas, a entrada é um quilo de alimento não perecível, e pedi a vocês que vão, porque é tão interessante esse contato com os deuses, a gente toma um passe, a gente conversa um pouquinho, a gente se orienta, e é gostoso, é uma tarde dessa de sábado, então meu telefone é 0 operadora 11, 9, 8, 4, 19, 50, 90, 0 operadora 11, 9, 8, 4, 19, 50, 90, e dizer para você que ainda não marcou a tua consulta comigo, e fica naquela situação de, ah, eu vou depois, ou depois eu vou marcar, eu vou agendar uma consulta, não, venham, venham, porque a vida está acontecendo, esse ano é um ano difícil, mas também é um ano de transformação, a espiritualidade tem cobrado muito, as pessoas estão sendo muito cobradas pela espiritualidade, então já está na tua hora de começar, a buscar uma orientação, já está na tua hora de buscar um direcionamento para a tua vida, para que você possa prosperar, para que você possa se realizar, e conseguir ter equilíbrio para ser feliz, é isso aí, já tem gente na linha, já? Alô, Alô? Pois não? Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber sobre a minha saúde. Qual é o seu nome completo? É Ivanete Rodrigues dos Santos. Data do seu nascimento? É 12 de 3 de 1966. Olha, a tua saúde, minha filha, você precisa se cuidar mesmo. Tem algumas coisinhas aí que não é nada que você fica desesperada, não, porque vai dar tudo certo. Mas você também precisa se cuidar espiritualmente, porque às vezes você se abala muito com as coisas, e você às vezes fica muito angustiada com tudo. Então você precisa começar a cuidar um pouquinho mais de você, da sua vida espiritual, para você ficar bem. Isso, eu não estou conseguindo dormir nada ultimamente. É isso, minha filha. É isso que eu estou falando aqui agora. Você não está ficando bem, porque você absorve muitas coisas. Quando você vai deitar, vem tudo em cima de você. Compra uma folha chamada Negramina. Vê se você acha essa folha. Como que é o nome? Negramina. Ah, eu não entendi. Negramina. Ah. Negramina. Ah. Na casa de umbanda. Ah. Prepara um chá dessa folha e toma do pescoço para baixo. Ah. Para você melhorar. Tá bom. Tá? Tá. É isso aí. Alô? 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 Pois não, minha filha. Oi, pai. Aqui é a Séria. Eu quero perguntar para a minha sobrinha. Certo. O que você quer saber, minha filha? Então, pai. Ela tem 15 anos e está grávida, mas ela todo dia liga para mim, brigando com a mãe, tudo, a mãe, assim, já faz tempo, né? Dena, como ela engravidou, aí eu queria saber se vai ser uma gravidez boa, para ela, que ela tem só 15 anos. Entendi. Vai, minha filha, vai ter sim. que bom. Vai, ela não está bem, porque ela não está conseguindo ficar bem. Ela fica muito preocupada com as coisas. Essa menina é muito emocional. É, eu falo para a mãe dela, não ficar colocando, brigando com ela, para ela não pôr na cabeça, porque ela é nova, ela já tem 15 anos. é isso aí. Ela errou, ela errou, eu sei que ela errou, mas a gente tem que ajudar, não atrapalhar. Exatamente. Agora não adianta, às vezes as coisas acontecem porque tem que acontecer, não adianta ficar culpando, né? Mas a gravidez dela vai ser bem, né? Vai, minha filha, vai sim. Vai. Vai dar tudo certo. Obrigada, pai. De nada. Alô. Alô. Pois não? Silvana. Qual é o seu nome todo? Silvana da Silva Alves. O que você queria perguntar? Quer saber a data de nascimento? É, nome completo e data de nascimento. É 25 de nove de meia-feira. Minha filha, você está precisando se cuidar, viu? Sim. Porque é assim, o que acontece com você? Você é uma menina muito determinada nas coisas, uma menina que tem aí muita coisa boa no teu caminho. Tem coisas boas vindo para você. Mas às vezes você fica num estado, porque você também tem que acreditar. você também tem que ter fé. Às vezes você acredita, às vezes você não fica. Você fica numa fraqueza muito grande. Você acaba entrando nas dúvidas da sua própria vida. É o cansaço. Entendi. Entendeu? Então você precisa acreditar mais, porque as coisas vão acontecer. Tem muita coisa boa para você. Tá. Eu queria saber também no meu lado financeiro. Oi? No lado financeiro. Tem anos que eu fico meio... Mas vai melhorar. Você precisa acreditar. Vai melhorar. Não vai melhorar agora. Vai demorar mais um pouquinho. Mas vai melhorar. Tá. E eu continuo fazendo o que eu estou fazendo? Com as minhas vendas? Pode. Pode. Você precisa melhorar você. Você não está bem. As suas coisas têm que melhorar para... Você precisa melhorar para as suas coisas melhorarem mais ainda. Entendeu? Alô. Oi, boa tarde. Boa tarde. É a Valdirene, tudo bem? Tudo bem. Tudo já. Eu tive um desentendimento no serviço, né? Aí acabei saindo de lá agora durante a semana. Já conversei hoje com a pessoa, expliquei qual foi a posição. E eu queria saber se eles ainda têm pretensão de me chamar de volta. Ou se esse ciclo encerrou. Qual é o seu nome? Valdirene. Nome completo, minha filha. Valdirene da Silva Fazilha. Data do seu nascimento. 4 de 1, 7 de 7. Não, não vão chamar, não. Tá. Tem alguma coisa no caminho? Tem outro caminho. Tem outra coisa vindo para você. Ai, ótimo. Viu? Está chegando aí já. Ai, amei. Obrigada. Nada. Alô. Alô, boa tarde. Boa tarde, minha filha. Oi, eu gostaria de fazer uma pergunta. Meu nome é Maria Helena de Carvalho de Paula. Certo. Nasci dia 17 de nove e meia meia. Eu gostaria de saber se eu vou mudar de emprego, porque onde eu estou está me deixando muito feliz e doente. Nome completo. Maria Helena de Carvalho de Paula. Data do seu nascimento. 17 de 09 e meia meia. Você está mesmo esgotada, minha filha? Está mesmo. Você precisa se cuidar, viu? Porque você está uma pilha. Isso. Não está bem, não. Tem outros caminhos vindo para você, sim. Não precisa de você ficar segurando esse trabalho assim do jeito que você está segurando, não. Certo. Tem outros caminhos para você também. Ah, que assim seja. É, você ficar assim do jeito que você está, você vai ter um troço. Você vai ficar mal. Nossa. Porque você está uma bomba atômica. Verdade, estou mesmo. Entendeu? Então você tem que se cuidar. Viu? Toma um banhozinho de manjericão, alecrim e pega uns galinhos de arruda, coloca nesse banho e toma da cabeça aos pés. Manjericão, alecrim e arruda. E arruda. Está bom. Então tem outros caminhos abertos. Tem outros caminhos, sim. Ah, que assim seja. Muito obrigada. De nada. Queria dar o telefone de consulta para vocês. Meu telefone é 0 operadora 11 9 84 19 50 90. Eu atendo por WhatsApp. Mensagem de voz. É sobre depósito bancário. Todo o interior de São Paulo, né? Não só o interior, mas outras cidades do país têm me ligado. Até o pessoal de fora do país também liga querendo a consulta, né? Quero dizer a vocês que as minhas consultas não são caras porque eu quero ajudar vocês, né? Eu quero orientar, eu quero direcionar vocês através do orixá, porque eu acho que é missão fazer isso. É ajudar e dar o caminho a vocês. Então, comecem a consulta de vocês para que vocês possam estar se orientando. Eu vou atender agora o pessoal da live. Vou ver aqui uma pessoa da live, né? Porque tem gente na live. É a Eliette. É 17 do 4 de 77. Ela quer saber do financeiro. Ela fala de Iriacê Bahia. As coisas vão melhorar, Eliette. As coisas vão melhorar para você aí. Só não fica desanimada. Nesse desânimo. Não entra nesse desânimo que você está. As coisas vão melhorar, viu? Já está no caminho uma melhora aí para você. Pode ficar tranquila. Pode não ser agora, rápido, mas o jogo está lafiando. Então, as coisas já vão melhorar. Mas tira esse desânimo de você, de perto de você. Alô. Alô. Pois não. Oi, tudo bom? Aqui é Maria Cristina Mazuca. Eu sou atriz. E, assim, já fiz trabalho de televisão, tudo. Mas a coisa não anda. Não vai. E eu gostaria de saber se... Eu estou fazendo alguns contatos, né? Querendo voltar até para a televisão. E eu queria saber se eu vou ter sucesso nisso, por favor. Qual é o seu nome completo? Maria Cristina Mazuca. A data é 6 do 3 de 1907. Tem caminho, sim. Mas você precisa se cuidar. Porque o que acontece? Você é uma esponja. E você fica absorvendo as coisas e depois isso acaba te atrapalhando. É verdade. A tua vida fica muito inconstante. Depois, se você puder marcar uma consulta presencial, você vai. Aham. Para eu poder te orientar qual o caminho que você deve fazer para você se cuidar. É. Porque você tem um caminho. O teu caminho é esse mesmo, minha filha, que você já está. Eu sou espírita, né? E eu trabalho numa casa de Umbanda, né? Mas eu tenho isso mesmo que você falou. É uma esponja que não... Uma esponja e precisa se cuidar mais. Viu? Eu conheço muitas pessoas que estão nas Umbandas por aí. Vai. Tem até médiums, né? Que estão na Umbanda. E às vezes, depois de um certo tempo, quando ele não cuida dele, ele não se recolhe para cuidar da energia dele, né? Porque há uma necessidade disso, ele começa a enfraquecer. Ele começa a enfraquecer, mesmo tanto dentro da religião. Então, é por isso que eu falo. As religiões, elas se encaixam. O candomblé explica uma coisa que é a cabeça. Muita gente faz borir, dar obir na cabeça para poder se levantar. A Umbanda, ela consegue desenvolver o médium. Muita gente que foi para o candomblé se desenvolveu na Umbanda. Mas a Umbanda, por si só, chega uma hora que o médium precisa se recolher. Ele precisa tirar o ebó. Ele precisa alimentar o eixo dele, a pombagira. Ele precisa alimentar o orixá, a cabeça. Até mesmo a ori ele dá, que é a cabeça. Porque senão a pessoa fica muito fraca. Então, as religiões, elas se complementam. Eu tenho muitos anos disso, conheço como é que funciona. Tenho 38 anos de religião. Então, eu sei qual é o caminho delas, né? Então, você está precisando de se cuidar. Mesmo que você pratique a religião, você está precisando de cuidar de você, tá? Tá certo. Muito obrigada. Nada. Alô? Alô? Eu queria deixar aqui meu telefone de contato para vocês, para marcar em consultas, né? Estou ali no metrô saúde. É 0 operadora 11 9 84 19 50 90. 0 operadora 11 9 84 19 50 90. Então, o pessoal do interior, que quiser marcar a consulta comigo, eu atendo por WhatsApp, né? Mensagem de voz. Depois você faz as perguntas, depois da consulta, você faz as perguntas que você quer fazer para você. E você tem uma orientação, você tem uma direção, isso é importante. Minhas consultas não são caras. E em São Paulo, eu atendo no metrô saúde. A linha principal, que é a linha azul, que vem da rodoviária para cá, para a cidade de São Paulo, né? Da rodoviária mesmo, da rodoviária Tietê, você consegue chegar até a saúde numa estação só, né? Pegando um metrô só. E dizer a você que a vida está acontecendo, gente. Há uma necessidade de uma hora você acordar para a vida, para as coisas que estão acontecendo na tua vida, né? E hoje vai ter uma gira de caboclo na minha casa, para quem quiser estar indo. É um quilo de alimento não perecível a entrada. A gira é às 19 horas. É uma forma de você ter contato com os deuses, né? Contato ali com a espiritualidade. E isso é importante você fazer, né? Às vezes você vai para uma sessão, descarrega, toma um passe, pede uma orientação. E isso faz parte desse universo que é o nosso trabalho, né? Tem gente na linha? Alô. Boa tarde, pai. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. O meu nome é Arnaldo Gonçalves Bomorim. Estou do 2 de 3 de 78. Eu gostaria de saber se a minha vida financeira vai melhorar. Vai melhorar sim, meu filho. Ah, que bom. Vai melhorar sim. Você só precisa, de vez em quando, faz o movimento. Toma os banhezinhos do pescoço para baixo. Compra manjericão, alecrim e guiné. 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 E toma esse banho, prepara um banho e toma para descarregar você. Porque o que acontece com você... Pode tomar da cabeça aos pés ou... Pode tomar da cabeça aos pés. O que acontece com você é que você absorve muita coisa. Você fica absorvendo as coisas perto de você. E isso às vezes te dá uma ansiedade, aflição. Você fica muito ansioso. Isso, o senhor está certíssimo. Então, você precisa acalmar um pouco você. Para você não atrapalhar. Tua própria energia não atrapalhar você. Porque às vezes a própria energia da gente acaba atrapalhando a gente. Por causa da ansiedade, da aflição. Você quer resolver logo. Você quer melhorar. E aí, às vezes, isso acaba atrapalhando a gente. Isso. Viu? Também. Tá bom, meu filho. Então tá joia. Boa sorte, pai. Obrigado. Obrigado, meu filho. Alô? 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 Tem gente na linha? É isso que eu quero dizer a vocês. Porque as pessoas... A gente tem que perceber que quando a gente não está bem, se a gente não se cuida, até a nossa própria energia pode se voltar contra nós. É muito comum a gente, quando está enfraquecido, a gente começar a ter problema com gente que está à nossa volta. A gente começa a não ser compreendido. A gente começa a ter problemas com pessoas. A gente começa a ter problema com a gente mesmo. A gente começa a não estar bem mesmo. Parece que você acorda e quando você vai perceber, você parece que levou uma surra. Você parece que está desgastado demais. Então, a gente precisa entender que é quando a gente não está bem. São Jorge, o guerreiro, que já está entrando no mês dele aí, que é abril, ele ensina uma coisa para a gente. A gente, quando vai para a guerra, a gente tem que estar preparado. Porque o São Jorge não foi para a luta, para uma guerra despreparado. Ele foi para a vitória, mas ele levou as armas. Ele tem suas armas. E as nossas são as da fé. Daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente almeja. Para que a gente possa ir à luta. A gente precisa estar preparado. A gente não pode estar e ir à luta. Você não pode ir com anemia profunda espiritual. Você não pode ir para a luta se você não confiar em você mesmo. Você não consegue. Se você não confia que você vai ter vitória. Você não confia que as coisas vão mudar. Se você não acredita que o orixá está do teu lado. Que Deus está olhando por você. Você não vai ter essa vitória que você quer. Porque eu conheci pessoas que conseguiram tantas coisas. E depois elas perderam tudo. Da mesma forma que conquistaram, perderam. E a vida é inexplicável. Você não consegue explicar a vida. Então, a vida tem certas coisas que têm preço. Mas tem certas coisas que têm valores. E a gente precisa aprender a dar o valor que a vida tem. Para certas situações na nossa vida. E quando a gente só consegue enxergar valores nas coisas. Quando a gente tem e está ligado com a espiritualidade. Porque aí sim, tudo tem um valor na nossa vida. Então, a gente tem que saber conquistar. E saber que a velocidade, muitas vezes, a sua ansiedade, a sua aflição. Você está aí louco para poder conseguir as suas coisas logo. Louco para sair dessa situação que você está hoje. De sofrimento. Mas, às vezes, você busca a espiritualidade. E é importante você entender o que está acontecendo. Por isso que o oráculo pode te ajudar muito. E leva um tempinho para você encontrar a direção. Porque, gente, a direção é mais importante do que a velocidade. Muitas vezes, se você correr. Mas, se você correr para o caminho errado, você não vai chegar a lugar nenhum. E se você vai devagar, mas está no caminho certo. Tudo começa a acontecer. E você não vai ter que voltar para trás. É isso que a gente fala aqui. Então, é importante você começar a se antenar. Marcar uma consulta. Meu telefone é 0 operadora 11 9 84 19 50 90. 0 operadora 11 9 84 19 50 90. Alô. Alô, boa tarde. Boa tarde. O pai, o pai, eu queria perguntar, fazer uma pergunta para o senhor. Eu não sei se eu posso e se o senhor me responde. Entendeu? É sobre um animalzinho meu. Sim. Posso fazer? Ele saiu muito mal hoje daqui de casa. Um cachorro que a gente tem. E meu marido está até agora lá na clínica com ele. Eu gostaria que o senhor visse para mim. Se ele vai melhorar, ele vai escapar dessa. Por favor. Se ele vai ficar o quê? Se ele vai melhorar ou se ele não vai resistir. Minha filha, ele não está bonzinho, não. Não está, não. Ele estava muito mal. Está até cego, já. Hã? Ele está cego. É. Ele não está bonzinho, não. Nós, nós, somos muito egoístas. Sim. A gente se apega aos bichinhos. É verdade. E depois a gente não quer que eles vão embora de jeito nenhum. Mas às vezes ele está sofrendo. É verdade. A gente não está. A gente cria um amor, né? Como se fosse um filho. Isso. E depois a gente fica querendo que ele não vá embora. É, isso mesmo. A gente fica com esse apego. Mas às vezes é melhor deixar. É. Porque ele não está bonzinho, não. Viu? Já vou te dizer. Se ele sair dessa agora. Aham. Mais um, só um pouquinho. Já fique preparada. Tá bom. Eu fico preparada. Eu vou preparar meu coração. Prepara ele. Porque até eu já vou preparar o meu. O que você falou, eu já estou assim. Ah, eu não posso ter nem bicho dentro de casa. Eu tenho periquito. Quando meus periquitos não acordam muito bem. Eles estão me olhando de cara meio. Porque até o periquito sente a energia da gente. Quando ele olha para mim que ele não está muito bom, eu já fico. Ah, meu Deus. O que vai acontecer? O que vai acontecer? A gente já fica preocupado. Eu tenho quatro gatos, um louro e esse cachorro. Nossa, minha filha. Eu tenho três tatarucos e dois periquitos. Eu não estou preocupada com ele. É, mas a gente toma muito amor aos bichinhos. Mas fique bem. Um amigo da gente. Não tem apego, não. Tá bom. Tá bom. Que Deus faz aquilo que... É, exatamente. Ele sabe o caminho, né? Alô. Alô. Boa tarde. Boa tarde, minha filha. É... Eu queria uma palavra aí. Qual o seu nome completo? É Glenise Mare Rosa. Data do seu nascimento? 24 de 10 de 66. Por que que essa tristeza aí no teu coração, menina? Ah, é tanta coisa, pai, que eu vou dizer. Em todos os aspectos. Você fica com uma tristeza dentro de você que, olha, que chega a doer. Aqui do outro lado já está doendo. Nossa, pai. É, você fica... Sabe o que acontece? Você precisa se cuidar. Porque às vezes você fica num vazio tão grande. Você é carente demais. Você traz uma carência muito grande. Você é muito par. E às vezes você sofre com essa carência. Você mesma sofre. Entendeu? Então, assim. Tem que procurar se cuidar pra não ter essa inconstância dessa tristeza que vai e volta, vai e volta e fica em cima de você. Entendi. Às vezes essa inconstância emocional te atrapalha. É verdade. Hã? É verdade. Inclusive amorosamente. Porque acho que eu me afasto das pessoas, sabe, pai? Exatamente. Quando a gente não está bem, a gente se afasta. Porque a gente reflete, né? A gente reflete aquilo que a gente sente nas outras pessoas. Às vezes a gente não tem vontade de conversar, a gente não tem vontade de falar. Se alguém falar alguma coisa, a gente fica mal, a gente não quer ouvir. Né? A gente não fica comunicativo quando a gente está mal. Mas se cuida. Você está precisando se cuidar. Viu? Está bem, então. Alô? 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 Pois não? Eu gostaria de saber sobre a minha parte profissional. Qual é o seu nome completo? É Rosana Pinheiro Henrique. Minha nascimento é 7 de setembro de 65. As coisas vão acontecer para você, sim. Ai, que bom. Tem coisa boa vindo para você. Ai, que ótimo. Tem coisa boa chegando. Ai, vai demorar, será? Não. Não. Ai, que bom. Espera só mais um pouquinho. Já está para acontecer aí perto de você. Ai, que beleza. Muito obrigada. Nada. Quero dizer para vocês meu telefone de contato, para consultas, né? E dizer que eu estou esperando por vocês. Nunca é tarde de vocês começarem a dar o primeiro passo. É importante esse primeiro passo, como a gente fala aqui na Rádio Mundial, né? Então, assim, meu telefone é 0, operadora 11, 9, 8, 4, 19, 50, 90. 0, operadora 11, 9, 8, 4, 19, 50, 90. E eu atendo o interior também, por WhatsApp. E é aquilo que eu falo, né? Às vezes a gente está falando, está falando, aí você está aí do outro lado me ouvindo, me ouve de um dia, me ouve no outro, e ainda não teve a disposição e a coragem de buscar ajuda, de buscar uma orientação. Isso tudo é importante para a gente, né? Uma palavra de direção nos ajuda muito, nos direciona, como eu disse. Um carro precisa de um condutor e precisa de energia. E ele não se move sozinho. Quero agradecer o carinho de vocês. Motumbá, Motumbaxé.